Olá, pessoal! Sou a doutora Carolina Espanhol, falo aqui para o canal da Doc Saúde. A gente vai dando sequência aqui nos nossos vídeos a respeito do colágeno. E eu vim contar para vocês hoje, se a gente for tomar o colágeno, como que a gente tem que tomar o colágeno. Não esqueçam já, gente, de se inscrever aqui no canal, já deixar o teu like, ativar o sininho para receber as nossas notificações para o canal ter crescimento. Eu sei que vocês gostam de acompanhar os nossos vídeos. Deixa aqui também nos comentários o que vocês gostariam de ouvir. Então, vamos lá, gente. Eu já contei no vídeo de ontem para vocês que não adianta tomar colágeno. Ué, doutora, mas se não adianta tomar colágeno, qual que é o sentido desse vídeo aqui de hoje? Pois é, vou te explicar. Para que um colágeno funcione legal no nosso organismo, primeira coisa, a gente precisa dormir bem. Segunda coisa, a gente precisa se alimentar bem. Terceira coisa, a gente precisa praticar atividade física. Se tu já está enquadrada nesses três níveis de performance, que precisam ser feitos para ter uma boa produção do teu colágeno quando a gente ingere o colágeno, eu vou te explicar como é que ele tem que ser tomado. O colágeno que a gente costuma indicar para os pacientes em consultório é aquele colágeno que vem em pozinho, que é aquele pó que a gente vai diluir na água e ele deve ser tomado uma vez ao dia. Quanto tempo? Indefinidamente. Porque a proposta do colágeno, ela é a longo prazo. A gente não toma o colágeno apostando no agora. A gente toma o colágeno apostando no futuro. Para que no futuro, quando a gente começar ali a descer o degrauzinho da produção do nosso colágeno próprio, a gente consiga, de fato, elevar essa nossa produção de colágeno a níveis ótimos, que a gente melhore os nossos níveis de pele e de anexos cutâneos também, como o cabelo e unha. Então, para aquelas pessoas que têm a unha quebradiça, o cabelo fraco e que quiserem repor o colágeno para fazer a síntese de colágeno de uma melhor forma, não dá para fazer isoladamente. A gente precisa de todos aqueles minerais que eu falei para vocês no vídeo passado. Então, é importante que sim, que quando a gente faça o consumo de um colágeno, pensando na melhora e na prevenção da pele, a gente faça a suplementação ou a reposição de alguns minerais ou vitaminas. E como que a gente pode fazer isso? Eu sempre explico para os meus pacientes que não adianta a gente repor aquilo que já está bom. Se os teus níveis de zinco, de cobre, de selênio, de ferro já estiverem em níveis adequados, não tem porquê a gente fazer a suplementação. Afinal de contas, se já estão em níveis bons, para que repor, né? Tudo aquilo que é de mais ou de menos não é legal. Então, se a gente já tem níveis padronizados, está bacana. Qual é o problema? É que existem alguns consensos que estão... Vamos chamar de desatualizado. Eu não sei se é bem essa a nomenclatura correta, mas vamos deixar assim. Por exemplo, vitamina C. A gente sabe que tem alguns lugares que falam que o nível de vitamina C bom é X. E a gente já percebeu que para a pessoa ter um nível ali legal de produção de colágeno, manter uma pele boa, esses níveis são um pouquinho superiores. Por isso que a maioria dos colágenos que a gente indica em consultório, eles já trazem na sua composição a suplementação da vitamina C. Mesma coisa isso acontece com o zinco, que vem ali junto com o cobre, né? Os dois normalmente caminham juntos. A maioria deles também já tem. Mas se o colágeno que eventualmente tu está tomando ou que o teu dermatologista te prescreveu não trouxer esses minerais e essas vitaminas na composição, é interessante que tu faça a dosagem disso para que a gente veja se está tendo funcionalidade de tomar esse colágeno que tu está ingerindo. Porque se teus níveis desses minerais estiverem ruins, não faz muito sentido ali tomar o colágeno. Mais uma substância que é legal, ingerir junto com o colágeno, e que normalmente não vem no colágeno, é o silício orgânico. Então existem já no mercado alguns nutracêuticos que trazem o silício, pode ser o orgânico ou pode ser o quelado. Uma opção bastante boa é o Nouve Silício. Ele é da Mantecorp. Eu vou deixar aqui a fotinho. Vou deixar aqui, ó, tapando essa coisa feia aqui. Essa foto do silício orgânico que ele também já tem. Cuidado se vocês forem tomar o Nouve Silício, porque ele já traz junto com ele outras vitaminas. Então cuidado com o excesso vitamínico. Porque também a hipervitaminose não é legal. Então cuidado para não estar aí no teu dia a dia tomando muita coisa duplicada. E aí, quando a gente vai tomar o colágeno, qual é a melhor opção? Eu já sei como é que eu tenho que tomar, o que é que eu preciso para ele funcionar, mas ainda não sei qual tomar. Eu vou te deixar aqui três opções de colágeno que são bacanas e que eu prescrevo para os meus pacientes. E eu vou destrinchar aí ao longo dos próximos três dias cada um deles para vocês. Então eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um abraço, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.